É uma situação... é complicada, né? Você acha que a Argentina ia nesse mesmo caminho ou não? Eu acredito que o pessoal do poder deixou o Milley ser presidente. Eles poderiam matar o Ministério Público, matar a juiz no meio da rua, pô, antes do julgamento da Cristina. Para essas acusações sobre essa galera, eles mataram o Ministério Público no dia do julgamento. O cara mata qualquer um. Se eles tivessem interesse mesmo, eles teriam cortado o Milley. Eles deixaram o Milley ser presidente porque até os juízes mais comunistas, eles querem receber em peso o argentino ou em dólar. Dólar. Os caras da STF de lá, eles querem que o cara ajeite o país e volte a arrecadar ou não? Pois é. Tudo que eles já roubaram, dobrou de valor. Dobrou de valor o país, a bolsa dobrou, não é isso? Você acha que vai acontecer agora com essas medidas que ele tá fazendo? A tendência da Argentina é bombar. A riqueza por cabeça da Argentina vai ser mais que o dobro do Brasil se esse cara continuar fazendo o que ele tá fazendo durante quatro anos. Não tem nenhuma dúvida. Se esse cara botar oito anos aí, rapaz, o país vai voar, né? E o patrimônio que esses caras roubou durante 20 anos aí vai aumentar ou diminuir? Tá. O que eu falei, a gente tem que saber se o Milley vai ser o Fernando Henrique que devolve, se ele vai usar e devolver, não é isso? Ou se ele vai ser o Bukele. Você achou o governo Fernando Henrique um governo bom? É, ele botou a casa em ordem, fez privatização e tal, pra devolver pra o Lula, que ele dizia que era o inimigo dele. E tem até documentário de Fernando Henrique dizendo que o dia mais feliz da vida dele não foi o nascimento de filho, foi o dia que ele passou a faixa pra Lula, trabalhador, não sei o que e tal, comunista, né? Que ia terminar a missão dele, né? Fernando Henrique, pra galera mais nova não sai, mas foi ele, foi um dos criadores, né? Ele era ministro da... Ele nunca subiu em palanque pra apoiar sucessor, ele queria que o Lula ganhasse, né? Ele diz isso, inclusive, tem isso, tem vídeo do cara dizendo isso, né? Agora, teve uma coisa digna dele, né? Ele tinha um filho bastardo que só reconheceu quando a mulher morreu, não teve um negócio desse? Mandou a mulher pra Espanha e tal, jornalista que ele comia, né? Eu não lembro, não. Ele tinha um filho bastardo que ele só reconheceu, tipo, três meses depois da esposa morrer. Eu sei que ele é sociólogo, né? Estuda na França, né? Um tempo e tal. É, fez uma carreira aí. Uma carreira acadêmica legal, né? O próprio Michel Temer também, né? Que é constitucionalista, né? O Michel Temer é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Rapaz, é um cara que escreveu livros e tal, professor. Temer, eu acho que mais relevante as contribuições de Temer, é capaz de ter mais publicação, mais livro vendido que o Fernando Henrique, viu? Temer é um cara que tinha muito conhecimento, viu? Eu sou, né? Bom pirão, né? O governo Temer foi extraordinário pro Brasil, viu? Ele tomou várias medidas... Eu tô falando isso, eu tô falando que ele era... Naquele um ano e pouco? Rapaz, eu acho que os melhores presidentes do Brasil na época de vida foram os que não foram eleitos. Temer e Itamar. Itamar. Itamar, mas é o plano real, meu irmão. Tá ruim? Eu tô falando disso, eu tô falando que ele circulava nos meios, né? O cara caiu, ele assumiu, foi. Pois é, e o país tava fodido na hora que a gente... Só de não ser Dilma, meu irmão, bombou o país, né? Isso ou não? Hein? É o plano real, passou pela unidade real de valor, o URV, né? URV. É o do cruzado. 2.750, você lembra? 2.750, eu também lembro, velho. Você é velho, cara. O quê? Você é velho, você lembra disso, velho? Era nascido, não, nessa época, não. Você lembra que tinha uma nota da Baiana de 50 mil? Não, lembro não. Vou mentir. Imagine se era 250, a maior denominação, que a maioria das pessoas não viram, ela foi lançada menos de um mês antes do plano real, a maior denominação era de 50 mil, mas a segunda maior denominação, que era do gaúcho, que a maioria das pessoas viram, era de 10 mil, então a cédula mais valiosa que tinha era menos de 4 reais, se era 2.750 cruzeiros reais pra cada real, a maior cédula de maior denominação, até um mês antes, porque tipo, a cédula baiana circulou um mês, quase um mês, e a maioria das pessoas nem chegaram a ver, que era um dinheiro absurdo, tipo assim, era um dinheiro absurdo, a maior cédula que circulava era 4 reais, e vai voltar a ser, a maior cédula que vai voltar vai ser 10, 20 reais, as cédulas, a denominação vai reduzindo pra acabar o uso de dinheiro. Poxa, não aumentando, como botaram agora a cédula de 200 reais? Vai acabar, inclusive tem muita gente que foi contra, dizendo que ajudava a lavagem de dinheiro e tal, eles vão dar uma netizada, cédula de 500 euros não existe mais, eles vão acabar com a de 200, com a de 100, inclusive com a diluição da moeda, pra inclusive acabar com o dinheiro gradualmente, exatamente. É porque, há quem diga que a cédula de 1 real, o valor real dela, de 1 real, era mais caro do que o real, pô. Aí é arrego, né? A moeda também tinha isso, né? A moeda acabou, não foi? Ainda. Existe, mas daqueles matérios vagabundos, as moedas boas que eram do início de aço, não existe mais, né? Nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos, primeiro, 20 dólares é uma moeda de ouro, tinha uma onça de ouro, aí depois acabou esse 33. Aí depois eles mantiveram, até a década de 60, o meio dólar e o quarto é dólar de prata, depois acabou. O último que deixou é o pene, que era o centavo, que era de cobre, eles já acabaram. O dólar não honrou o ouro, o dólar não honrou a prata e o dólar não honrou o cobre, né? O dólar, imagine o real, não é isso? E a gente tá falando da cédula de dólar, tem mensagens, né? Quem diga dos Illuminati, né? Tem vários padrões de cédula, eles mudaram, inclusive, várias vezes. Essa última vez que eles mudaram foi por causa da Coreia do Norte. A Coreia do Norte comprou os equipamentos pra fazer dólar, eles chamam de super dólar, se você quiser pesquisar na internet, era mais bem feito que o dólar original dos Estados Unidos. Inclusive, a definição gráfica era superior. Que loucura, né? Um país montou uma estrutura profissional de imprimir dólar, bicho. Cração uma organização criminosa, né? Ia gerar, ia gerar, ia gerar, ia gerar, ia gerar, ia gerar, ia gerar uma o quê? Uma inflação? Inflacionou o dólar, né? Agora o dólar, porque esse cara inflacionou, deve ser quem sabe, né? Ah, cara... Mas você acredita mesmo que tem mensagens ali nas cédulas de... Não sei dizer. De dólares? Não sei dizer. A simbologia... A simbologia, né? Vem aquela mulher que tem na nota de real, quem é aquela mulher, você sabe? É... É a da Liberdade? É a Mariane. A Mariane. Ela é francesa, né? Exatamente, da Revolução Francesa Satânica, né? Não sei o... A Revolução Francesa Satânica, não é isso? Você chama de satânica? Não é satânica? A... Como é? Ele sai do positivismo, né? Não sai matando todo mundo? Matou freira, matou um monte de gente inocente ou não? Sim, sim, sim. A Revolução Francesa promete o positivismo. Quando eu digo minha honra... Sim. Quando eu digo as pessoas minha honra, as pessoas querem honra. Porque a gente vive em uma sociedade de dignidade. Existe sociedade de dignidade que as pessoas valem pelos que elas são, não é isso? E a sociedade honra pelo que você vale, pelo que você fez e o que você escolheu ser, não é isso? Pelo que você fez. Quando eu digo minha honra, quando você fala me honre, você não está dizendo me respeite, não é isso? Você quer que você reconheça o que você é, o que você fez, não é isso ou não? Sim. Você diz me respeite, não é isso? O fundamento da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, que as pessoas, o mesmo vagabundo, o pior de todos, ele tem um valor como humano, não é isso? É o oposto do que seria uma sociedade, por exemplo, monárquica. Que existem vários graus de honra, inclusive só existe honra em um quadro de honra, né? Que é um dos valores que os caras tentam destruir. O positivismo, o modernismo, o positivismo, o modernismo, essa ideia da Revolução Francesa é a negação completa de Deus e da honra. Para um cara modernista, você acreditar em Deus, você acreditar em honra é um conceito alien, não existe. Aí você já está falando da Revolução Francesa. Iluminismo, né? Das ideias da Revolução Francesa. É o homem como cedo. O ápice da modernidade não foi a Revolução Francesa, aquilo foi o início. Mas se você for pegar, por exemplo, como era o Afeganistão antes e como é o Afeganistão agora. Como era o Irã antes e como é o Irã agora. Há 20, 30 anos atrás, os países islâmicos admiravam e queriam muito, em vários aspectos, ser como os americanos, não é isso? Sim, era o sonho, era o sonho. Hoje eles admiram o exército americano? Não, ele tem raio. Eles admiram, eles têm, meu Deus, esse nosso patético de travesti, de traveco, cara querendo castrar criança, não é isso? Tipo assim, não é isso? O ocidente tem uma... É isso, há 30, 40 anos atrás, eles admiravam a Alemanha, eles admiravam a França, né? Eles podiam ser inimigos em combate, mas em vários aspectos eles copiavam, dizendo, tem coisas que eu quero ser como ele. Hoje em dia, eles dizem, rapaz, esses caras são uns merdas, a gente vai lá, como é a mulher dos caras, a gente vai colonizar eles, não é isso ou não? E é o que tá fazendo, viu? Pois é. Faz o país da Europa... Então, é isso, o modelo de modernidade, ele já foi esgotado. Hoje em dia, já tem muito menos países querendo ser modernos do que tinha 20, 30 anos atrás, não é isso? Aceitando esses valores da Revolução Francesa. Foi um processo de 200 anos que provocou as guerras mundiais, o comunismo, todas essas desgraças aí. Por exemplo, é um exemplo que eu dou constantemente. Quem quer o impossível, só vai acreditar em quem? No mentiroso, não é isso? E quem é o pai da mentira? O diabo, não é? A Revolução Francesa te promete igualdade, liberdade e fraternidade. Você pode ter os três ao mesmo tempo? Não, não é possível. Eu posso ser absolutamente livre e absolutamente igual ao mesmo tempo? Então, eu não sou livre pra ser desigual, não é isso? Eu posso ser absolutamente livre... Mas ali não seria um norte, não... É um norte de coisas impossíveis ao mesmo tempo, tipo pleno emprego e salário mínimo. Ou tem salário mínimo capaz de pagar por tudo, ou vai ter pendo emprego. Porque quando você aumentar o salário, você tá aumentando o desemprego, não é isso? É. Você tá dizendo três coisas impossíveis, que são incompatíveis entre si. Então, você tá dizendo uma mentira, não é isso? É, mas... Não sei, mas naquela época, pra combater os reis e rainhas, o imperialismo, o sistema, como é que chama? A monarquia. Talvez fosse necessário, não? A nobreza natural é um processo que emerge. Tem pessoas que emergem com autoridade em certo local. Isso você vê até em facção, não é isso? Nas regiões controladas, tem pessoas que são respeitadas e outras que não são respeitadas, não é isso? Às vezes a pessoa tem o cargo e não tem a liderança. Isso. E tem pessoas que são buscadas como aconselhamento, como arbitragem e tal, porque agora tem um respeito, o cara é respeitado, naturalmente respeitado, não é isso? Sim. É isso. A natureza natural emerge. A nobreza, a natureza natural, é emergindo durante séculos ou milênios. Ah, no caso da Europa, foi destruída pelas guerras mundiais, né? Você acha que a humanidade ganhou ou perdeu com as guerras mundiais? Será que a humanidade ganhou com a destruição das casas monárquias, a desmoralização delas? Eu acho que perdeu bastante, né? Então você, em alguns aspectos, você concorda com a monarquia, por exemplo? Quando teve em 94... Não, foi em 94, foi em 93. Para saber se o Brasil seria semipresidencialismo... A Revolução Francesa, ela só aconteceu. Porque antes disso, a nobreza deixou de existir na França. Você já foi em Versalhes? Não. Versalhes é um castelo que eles fizeram para concentrar toda a nobreza da Europa ali. Para concentrar mais poder, eles tiraram os nobres de dentro das regiões do interior e concentraram todos os nobres em um lugar. Na hora que você fez isso, você destruiu a nobreza natural. Porque a função do nobre era exercer a autoridade no interior, no local. Pois é. O Brasil só se tornou uma república. Porque já tinha acabado a nobreza antes. Qual é a função do imperador? A função primeira dele é fazer filho. Esse cara fez filho, ele reconheceu algum menino como filho dele, já que ele não fosse... Então, pronto, ele já não cumpriu. O império acabou, tinha baixa nobreza do Brasil, ele aumentou uma baixa nobreza nesse país. Ele não teve nem filho homem, que era a obrigação básica do cara. Ele era um cara contra-religioso, por exemplo. Eles eram positivistas, eram os impôs. Positivistas. A Revolução Francesa aconteceu porque a nobreza perdeu a autoridade, não é isso? O Brasil se tornou uma república porque a monarquia perdeu a sua autoridade. Não é o contrário, não é isso? Não deixou de ter monarquia no Brasil porque teve o golpe da república. O golpe da república foi o último golpe de um cara já idoso e tal, que já estava totalmente desmoralizado, não é isso? Foi o melhor naquele momento, né? Pois é. Então você é a favor do presidente ali? Eu não sei se foi o melhor, não. Eu não sei se foi o melhor, não. Eu não queria fazer mais o que ali, pelo amor de Deus. Naquele cenário ali. É melhor você assumir que perdeu e sufar na onda. O rei espanhol tem a autoridade de matar qualquer um que ele quiser. O rei espanhol, hoje, na Constituição espanhola, pode matar quem ele quiser. Se existisse um quarto poder hoje, uma família real com um cara que pudesse matar quem ele quiser, hoje seria uma vantagem hoje no país isso? Família Bragança, né? Tem pessoas que não tem como a outra renativa, não é isso? Os meios institucionais que controlam os excessos dela, não é isso ou não? Poder moderador no Brasil hoje seria uma coisa positiva ou negativa? Eu acho que a maioria das pessoas ia achar que é bem positiva, não é isso? Hein? Eu estou dando uma prerrogativa de um cara em um exemplo, mas existem várias, não é isso ou não? Hein? Não é só poder matar o cara. Se existisse um quarto poder que pudesse anular, anular nomeações, anular... Seria um cara que não fizesse nada há décadas, mas que de vez em quando pudesse mudar o jogo, não é isso? Isso seria mais um peso e contrapeso, não é isso? Seria um freio e contrapeso, não é isso? Poderia ser, não sei. Mas aí você acabou do presidencialismo ou do... O presidencialismo só deu certo na história da humanidade em um lugar, nos Estados Unidos. Em um outro lugar. Tem vantagens e desvantagens. Todos os sistemas têm vantagens e desvantagens. A corrupção é maior no sistema parlamentarista. Você não consegue fazer medidas impopulares no sistema parlamentarista. O plano Collor nunca existiria, não é isso? Cairia na primeira semana, né? Troca-se. É isso, porque a maioria das pessoas tem o voto de desconfiança, você derruba o cara, não é isso? O presidencialismo é um processo de julgamento criminal, demora meses, não é isso? Quatro anos. Não, pra você tirar o impeachment do cara, não é qualquer coisa. Não, é a segurança... Pois é. Apesar disso, um monte de impeachment. Eu acho que não existe uma superioridade intrínseca entre presidencialismo e parlamentarismo. E tem os sistemas intermediários, né? Tipo, semipresidencialistas. Eu acho que todos esses sistemas têm vantagens e desvantagens. Tem que ver qual o objetivo...